Em que momento eu me tornei empreendedora? Porque eu não nasci empreendedora, meu DNA tem muitas características empreendedoras sim, mas eu tenho ausência de uma característica que eu acho que é uma das mais importantes no empreendedorismo, que é o risco, não ter medo de ousar e arriscar. Eu sou uma pessoa extremamente estrategista, organizada, planejadora e não gosto de correr riscos. Eu vejo o franchising no Brasil como um forte incentivo ao empreendedorismo. Se eu não tenho uma característica, se eu não tenho algum atributo qualquer, seja a liderança, seja o risco, seja qualquer outra característica, o franchising acaba, como qualquer empreendimento e segmento de empreendedorismo, o franchising não evita o risco, ele minimiza o risco, ele te dá uma base, ele te dá aquele empurrão, esse incentivo que eu tive, porque à época, em 1989, as pessoas nem sabiam direito que era franchising. E eu acredito que o que me impulsionou, me incentivou, foi a necessidade de mãe, a necessidade de mãe me impulsionou a ser, a empreender. E tive esse empurrão, então, de uma pessoa ao meu lado. Mas se não tivesse, a lei de franchising é de 94, e isso aconteceu comigo em 89, 90. Talvez se o franchising existisse, era por ele que eu ia seguir o meu caminho para empreender. Por quê? Porque não tenho essa característica da ousadia. Tchau, tchau.